Se eu, na primeira conversa que tivemos, eu disse que a máscara só tinha interesse para proteger quem estava à nossa frente, mantenho, e isto está provado que assim é, mas hoje defende-se, e eu defendo, que estamos numa fase em que é possível, até porque neste momento parece haver oferta que já permita isso, se nós os dois usarmos máscara, estamos a proteger-nos mutuamente. E, portanto, em espaços onde é por vezes difícil nós mantermos a distância que devemos manter, dos dois metros, num supermercado, numa loja qualquer, num café, etc. Porque a questão da distância também há uns mitos, falam de um, falam de dois, falam de três, já se ouviu falar de quatro. O que está a União Mundial de Saúde com os dias é que, na esmagadora maioria das situações, são os dois metros. É evidente que se me falar num doente que tem, numa pessoa tem um espirro, é evidente que a distância tem que ser maior. Genericamente, os dois metros é o distanciamento social que nós aconselhamos. Assoluto, deixe-me reforçar aqui a questão da ideia da máscara, porque isto é uma questão que todos os dias se eu falar, deve-se usar, não se deve usar. Muito bem. Usar máscara, que é agora uma evolução, se assim poderemos dizer, mas que andar na rua de máscara, por exemplo? Não, não. Eu próprio estou aqui sem máscara e ando na rua sem máscara. Mas se entrar num sítio onde haja muitas pessoas, e nem todas as pessoas têm o cuidado, não se aproximar... Ir aos supermercados. Supermercado, exatamente. Supermercado, uma lojinha qualquer, onde haja várias pessoas ao mesmo tempo, aí aconselha-se neste momento a que todas as pessoas usem máscara. Mas isto só é eficaz se todos usarem a máscara. Porque se eu usar a máscara e houver pessoas que não estejam a usar a máscara, eu estou a protegê-lo a eles, porque estou a usar máscara, mas eu não estou a proteger a mim. Nós estamos a ser uma fonte de contágio, de provável contágio em relação a mim. Tem que haver um uso generalizado da máscara. Com as portas públicos? Com as portas públicos, todas as situações em que este distanciamento social de dois metros não seja possível, possa não acontecer. Em todas as situações... Agora, na rua, onde há pouca gente, como eu vim aqui no Alberto de São Paulo, como não vinha quase ninguém, é evidente que eu posso ver uma pessoa e afastar-me um bocadinho. E pronto, aí não há problema nenhum eu não usar máscara, porque o vírus, felizmente, não vem para o ar. Sr. Presidente, nesta altura em que há a tendência de aliviarmos um bocadinho os nossos processos de contenção, qual é o maior perigo para as pessoas? O maior perigo era este que lhe estava a dizer. As pessoas não terem uma consciência exata do que é esta doença. e pensarem, ou poderem pensar, que isto está a chegar ao fim, e, portanto, podemos começar a não meter os cuidados que devemos ter. Vou dizer há bocadinho, até agora, que é preciso ainda mais que as pessoas, à medida que se for aliviando esta contenção, para as pessoas poderem ir para o seu trabalho, agora a escola começou para os jovens do segundo e terceiro ciclo, terceiro ciclo... Sim, mas embora é à distância ainda, não é? Exatamente. Portanto, as pessoas têm que agora assumir, e isto é uma questão de cidadania, é assumir que têm que ter uma postura em relação a todos os outros, uma postura de precaução em relação aos outros. E é isto que é fundamental que as pessoas tenham na cabeça, porque isto não acaba no dia 30 de abril, nem no dia 15 de maio. Isto, infelizmente, vai continuar. Provavelmente vai continuar não com esta intensidade, como é óbvio, mas vão aparecer casos durante todo o ano. E só quando tivermos uma vacina, que este capacete, que vai estar na nossa cabeça, é que desaparece completamente. Até lá, vamos andar sempre com este capacete. Mas podemos passar por isto de uma forma relativamente tranquila. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri